Nós estamos vivendo uma turbulência neste momento na economia mundial em função desses ajustes todos que estão acontecendo. O dólar, por exemplo, no Brasil, teve uma valorização não tão brutal quanto nesses países, mas teve uma valorização. Isso impactou a balança comercial brasileira e isso também tem impacto na questão fiscal. Portanto, essa é uma responsabilidade de todos nós com a estabilidade econômica brasileira. É óbvio que esta é uma matéria que, no mérito, tem o apoio de todos. O momento é inadequado. O momento para nós aprovarmos isso no Senado é inadequado. É isto que o ministro Guido Manta virá dizer a todos os líderes do Senado.